Eu tô cansada dessa merda, tu não vais gastar dinheiro pra IVQs, não vais mesmo Pode ir ver verniz, estás maluco que é seu cão? Tu não vais ver, não vais mesmo, nada de ir ver rabos Queres ir ver rabos porquê? Queres ver rabos, vem em casa Porquê que não deram o visto na verniz? É de asalgo, meu! Porquê que não deram o visto na verniz? Porquê que não deram o visto na verniz? Porquê que não deram o visto na verniz? Então...